Música Peguei, larguei, que nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de uma vez, barras tocou mim, no outro dia nem sequer chamei Peguei, larguei, que nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de uma vez, barras, barras tocou mim, no outro dia nem sequer chamei Oh, ela me largou, achando que eu ia ficar só Só que o mundo deu volta e hoje eu tô muito melhor Sabe suas amigas, tô rasgando sem dor Sabe suas amigas, tô rasgando sem dor E as inimigas, eu tô fazendo pior Sabe suas amigas, eu tô rasgando sem dor Sabe suas amigas, eu tô rasgando sem dor E as inimigas, eu tô fazendo pior E aí, DJ WA, cadê a vinheta, meu filho? Peguei, larguei, que nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de uma vez, barras tocou mim, no outro dia nem sequer chamei Peguei, larguei, que nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei, errei Mas de uma vez, barras, barras tocou mim, no outro dia nem sequer chamei Oh, ela me largou, achando que eu ia ficar só Só que o mundo deu volta e hoje eu tô muito melhor Sabe suas amigas, tô rasgando sem dor Sabe suas amigas, tô rasgando sem dor E as inimigas, eu tô fazendo pior Sabe suas amigas, eu tô rasgando sem dor Sabe suas amigas, eu tô rasgando sem dor E as inimigas tão fazendo pior E aí DJ WA, cadê a vinheta meu filho?